Começa agora o programa Jatene Governador, para o Pará vencer de novo. É, com Jatene a vida vai voltar a andar. E por uma razão bem simples, Jatene não caminha sozinho, tem ao lado dele o povo, que confia na sua palavra e aprova suas propostas. Por isso, mesmo graves problemas sociais poderão ser enfrentados. A questão das drogas, por exemplo. A dona de casa Maria das Neves viu seu mundo desmoronar ao descobrir o filho envolvido com o craque, mas foi à luta para ajudá-lo. Logo, logo ele manifestou os sintomas de uma forma muito visível, que me obrigou a buscar recursos, porque se eu tivesse ignorado como pai, hoje ele estaria realmente na rua, jogado na rua. Durante seis meses, dona Maria das Neves procurou tratamento para o filho nas instituições governamentais. Como não tem condições para pagar uma clínica particular, ela conseguiu uma vaga para o filho aqui no Centro Nova Vida. Há três meses, o rapaz de 18 anos está em recuperação. O Centro Nova Vida trata dos dependentes químicos e seus familiares. Foi fundado em 1993 por Luiz Veiga, que também perdeu tudo por causa das drogas. Respeitado nacionalmente, o Centro conseguiu sede própria com a parceria do governo Jatene, que apoiava a sua manutenção. O governador saiu, o Simão Jatene, entrou essa senhora, cancelou todos os contratos. Eu tenho três ou quatro ofícios que eu encaminhei para a governadora. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Sem os convênios, o Nova Vida desativou seis polos no interior do Estado e o projeto Viva a Vida, que funcionava neste quiosque. Mas a esperança de milhares de paraenses ganha novo alento. Jatene vai criar centros de recuperação e tratamento de dependentes químicos para atender famílias carentes. Esse paraense, que aos 29 anos já perdeu o emprego, a dignidade e a família para o craque, sabe quanto é importante a proposta de Jatene. O Pará tem a necessidade, sim, de poder público, de construir centros de recuperação de graça. Com certeza, atender muitas pessoas. Essa proposta do governo Jatene, ela vem garantir, dar acesso a essa população que hoje não tem como custear o tratamento. Criar os centros para dependentes químicos é um exemplo da preocupação de Jatene com o povo, principalmente os que mais precisam. Foi por trabalhar para melhorar a vida da nossa gente que Jatene deixou o governo com a aprovação de 80% dos paraenses. Minhas amigas e meus amigos, um dos maiores desafios de um governo é fazer o melhor pelo maior número de pessoas. A população até compreende que não dá para fazer tudo, mas também não dá para passar quatro anos e não fazer nada. Um governo tem que trabalhar desde o primeiro dia, não só na véspera da eleição. Aí sim dá para fazer muita coisa. Porque se você tem responsabilidade e compromisso com as pessoas, você também tem a confiança delas, a parceria delas. Tem as pessoas do seu lado, ajudando, participando, cobrando e construindo coisas com você. Isso ainda é mais forte em um estado do tamanho do nosso Pará. São tão grandes as distâncias que o único caminho é construir um elo, um laço de confiança entre governo e população. É dessa confiança que vão nascer políticas, projetos, programas e ações que aproximem e promovam o encontro dessas pessoas com uma vida melhor. Nós já fizemos isso uma vez. O caminho a gente sabe. Para desenvolver o estado e gerar empregos, já tem e pensou o Pará por inteiro. Trouxe mais de dez frigoríficos para o sul do Pará, fábrica de calçado para Castanhal, trouxe laticínios para Tucumã e Mãe do Rio e beneficiamento de fibra de Curauá para Santarém. Trouxe fábrica de suco para a Floresta do Araguaia, fábrica de cabos de alumínio para Barcarena e novas siderúrgicas para Marabá. O Pará incentivou o cultivo do Dendê no Mojo e investiu no turismo com o Hangar e o Mangal das Garças em Belém. O resultado é que a economia do Pará crescia mais que a do Brasil. Jatene olhou o Pará por inteiro também nas obras de infraestrutura que chegaram a todas as regiões, permitindo que todas pudessem crescer juntas. Estradas Por todo o interior, Jatene deixou 700 quilômetros de estradas pavimentadas e 400 quilômetros em execução. Estradas que abrem caminhos para chegar nas escolas, nos hospitais e nos mercados para vender a produção. Asfalto na cidade Com Jatene, 400 quilômetros de ruas e avenidas em 76 municípios foram pavimentadas. Um benefício para os paraenses de todas as regiões. Nós queremos de um administrador, são obras sociais, né? Para que essas obras tragam bem-estar ao povo e nada melhor do que estradas para engrandecer qualquer estado. Energia Com Jatene, a energia chegou a dezenas de localidades distantes como Algodual e Cotijuba. Em todo o Pará, Jatene trabalhou pelos que mais precisam, dando crédito e gerando oportunidades através do Banco do Cidadão. Banco do Cidadão Presente em Belém, Benevides, Castanhal, Capanema, Bragança, Itaituba, Altamira, Breves e Santarém. O Banco do Cidadão beneficiou mais de 80 mil pessoas em 88 municípios, em 16.500 operações que geraram 33 mil empregos. O Banco nos financiou, na época, 2 mil reais. Eu peguei esse dinheiro e investi tudo na agricultura. Porque eu tinha 10 caixas, hoje eu tenho 150. Melhorou a vida de muita gente. Pequenos projetos podem mudar a vida das pessoas e ser a semente de um futuro melhor para toda uma região. Agricultura Familiar O Programa de Modernização da Agricultura Familiar do Governo Jatene beneficiou cerca de 40 mil famílias. A plantação de Dendê em Moju é um bom exemplo. Ela foi a semente de um projeto que avança com a produção de biodiesel. Com esse projeto, eu consegui realizar sonhos que na época era só sonho, hoje para mim é realidade. Jatene, com o povo. Com o Pará, vencer de novo. Eu já disse aqui que governar é unir e não separar. Quem divide para governar não sabe o que é governar. Governar é fazer por todos, mas principalmente pelos que mais precisam. Porque são eles que mais dependem do Estado. Jatene vai incentivar a produção e atrair novos investimentos. Vai fazer o programa de regularização fundiária. Lutar pela criação da Zona de Livre Comércio de Santarém. E lançar o selo Pará, para incentivar o consumo dos produtos paraenses. Jatene vai trazer de volta o Banco do Cidadão e o Banco do Produtor com ainda mais crédito. Revitalizar a Emater para apoiar a agricultura familiar. Ampliar os aeroportos e construir centros de convenções em Santarém e Marabá. É por ter as melhores propostas que a campanha de Jatene vem ganhando novas adesões. Membros da Igreja do Evangelho Quadrangular do Pará declararam apoio oficial à candidatura de Simão Jatene. O Pará precisa de um projeto e precisa de uma autoridade para executar esse projeto. E eu vejo em Simão Jatene aquele que vai ter a firmeza necessária para desenvolver esse Estado. Apoio no Pará. Apoio em Brasília. O senador Mário Couto diz como ele e o Flecha vão lutar ao lado de Jatene por todos os paraenses. Paraenses, falta menos de uma semana para as eleições. É hora de pensar nas famílias do nosso querido Pará. Pensem como está a violência no nosso Estado. Como está a saúde, a educação, as estradas. Você, mas que ninguém sabe o drama que vivemos. Basta, chega, eu e o senador Flecha Ribeiro estaremos em Brasília apoiando os projetos de Simão Jatene. Lutando pelos seus direitos. Vote na liberdade. Vote em Jatene. Vote em 45. É isso mesmo. A cada dia mais gente se junta à campanha vitoriosa de Jatene com o povo. Venha você também, entre na grande corrente que no dia 31 vai fazer Jatene governador pro Pará vencer de novo. Jatene, 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 Jatene. Já tem de xa